Abertura E o Desgraçado Ele é um nome nosso Pera, é um tipo de animal Ainda é um tiro de meta Ele tá no centro No meio Tocar no meio Não joga cozinão Vai papai Vai Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Alguém fala do lado aí. Vai falar aí. Vai falar aí, então. Tocaram negros. Tão vontade de tocar a bola pra trás, né? Tão vontade de tocar a bola pra trás, né? Tá parecendo essa bula, viu, Jô? Ah, meu Deus. É melhor que no Maracanã, pelo menos. Ei! Foi nada! Entrada na área! Entrada na área! Entrada na área! Entrada na área! A final no placar agregado, São Paulo vai vencer. Meu Deus, só a jogada! Cruza! Cruza a bota! Mano! Esse time só tem uma jogada, Jô! Só tem uma jogada, Jô! Só tem uma jogada! Tão sozinho no tipo da área, mano! Tão sozinho no tipo da área, mano! Ei! Boa! Falta, filha! Não machuca a ginel! Não, pai! É a ginel, mano! Tem que eu não socadão no tipo da área, não! Tem que eu não socadão no tipo do que é, né? Tem que eu não socadia, não. Tem que eu não socadia! Tem que eu não socadia, mano! Boa! Boa! Aê! Onde isso? Três coisas que incomodam, eu sei. Não, não vai faltar não. Não vai faltar não. Pra mim, que isso é... Não vai faltar não. Ei! Ela vai tomar no seu... Seu filho da... O cara já sabe o que isso vai acontecer. Pedro fez a mesma coisa. Os caras tem que entender que o joga... Pedro fez a mesma coisa sem o Deus. Já não que é horrível, mas não que deu tão mal no seu... Não, 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 não. O Brasil não tem medo, pô. Aí coloca essa... Esse brownie aí, ó. O cara é um lixo. O lobo! O lobo! Bate de... Ah não, é cuspido! Coisa! O cara não tá jogando ao final! Mano, ele empurrou. Ele tentou só de ir pra chutar, mano. Ele que bateu, ele bateu tudo errado. Ele tremedo, mano. Animal, mano. Olha aí! Meu Deus! Que animal! Chuta com a perna direita! Não é possível isso, velho! Chuta! Quase! 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 Se até pra eu não tivesse aqui... Se até pra eu não tivesse aqui... Se até pra eu não tivesse aqui, ela não vou! Ó! Me sequer, papu! Eeeeeee! O que me tá comendo? Não! Mano, agora é culpa sua! Caraca! O que me pede Ele pegou? Ele pegou, mano! Eeeee! Olha, olha, olha! Eeeeeeeeeeeeee! Pá a boca na mão é da cuspis! Eeeeeeeeeee! Sai cima! O que me chama? O que me chamou de trânsito? O que me chamou de trânsito? O que me chamou de trânsito? O que ele pegou... Eu estou fazendo isso... O Bruno Henrique é pai, o Bruno Henrique é pai, caralho! O Bruno Henrique é pai, filho! É doido esse gomera aí! Ele é doido! Olha aí, ele fica saindo! P***a! 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 P***a com que blusa! Por**a! É doido! P***a! 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 Brasileiro, três tribercadores, três mundial, estou vendo a Copa do Brasil. Corral! Essa bola é diferente de vocês, com essa aí antes. Vamos! Vamos levantar a bola, vamos levantar a caça. Rapinha, né, pai? Rapinha, né, pai? São pintão. Vai ser coletivo, né? Rapinha, rapinha. Isso é louco, mano. Posso falar, Felipe? Um, dois, três. Sai, sai, sai. Deixa os caras... Caralho! Caralho! Aqui em São Paulo nunca serão como esse gigante. Faz metade do que eu fiz na história. Depois, vocês aqui, alguém conversar comigo. São Paulo Futebol Clube. Eu vi, eu vi, cinco brasileiros, três rebegadores, três mundial e estou vendo a Copa do Brasil. Canta-se, ó. Seus Nutella do... Eu vi, eu vi, eu vi mais de calar o Mineirão. Eu vi cara aqui pra estar na prorrogação. Em 91 lá em Braga, sabe, mais um brasileirão. Eu vi com o postulano, soberano aí, sagaz. Eu vi os três consecutivos nacionais. E por tudo que você me deu, São Paulo, eu só quero é cantar mais. Paz, pai, meu São Paulo, é de migrante demais. E aí, pai, cadê você, eu? Seu rabeleão. Fugiu pra não ver, né? Seu covarde. Eu vi, eu vi... Covarde você. Obrigado, rapaziada, pela audiência. Tamo junto. Heróis! E vai ver doinho, seu fantoche. Paz, São Paulo! E vai ver doinho, seu fantoche.